Querido Deus, entre na minha casa. Peço com humildade que entres e afastes qualquer coisa negativa que possa estar por perto. Derrama teu poder curador sobre todas as feridas, tanto as visíveis quanto aquelas que só tu enxergas, e liberta-me dos vícios que possam me prender. Sinto um anseio profundo por tua presença, para que enchas o meu coração com a bênção do teu Santo Espírito. Que tua luz ilumine as sombras, e que tua paz acalme qualquer turbulência. Concede-me a vitória sobre os obstáculos que enfrento, fortalecendo minha fé a cada passo do caminho. Neste momento de oração, não posso deixar de pedir tua proteção amorosa para minha família, amigos, e a pessoa que está nesse momento orando comigo. Abrange-os com teu manto de cuidado, mantendo-os seguros de todos os perigos que possam se apresentar. Termino esta oração com um sincero amém, confiando em teu amor e poder para transformar vidas. Amém. 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 Amém.